Não nos exigem disso. É perigoso demais. Por quê? Nós mexemos com a estabilidade do espaço-tempo. O multiverso é um conceito amplo e é assustador como sabemos pouco sobre ele. Sua profanação da realidade não passará em tudo. Era o único jeito. Mas eu nunca quis que nada disso acontecesse. Wanda. Eu sabia que uma hora você ia aparecer. Eu cometi erros. E pessoas se feriram. Eu não estou aqui para falar sobre Westville. Então pra que você está aqui? Queremos sua ajuda. Com o quê? O que você sabe sobre o multiverso? Eu lamento, Steven. Eu espero que entenda... que é a maior ameaça ao nosso universo. É você. As coisas saíram do controle. E a maior ameaça ao nosso universo. É você. Abertura